Música Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, se alguém tinha dúvida ou medo que pudesse acontecer novamente, não. André Sanches não será candidato à presidência do Corinthians no final desse ano. Após essa possibilidade surgir, em meio a tantos nomes rejeitados, ele mesmo negou qualquer chance disso acontecer, dizendo que está muito decepcionado com o Corinthians. E não exatamente com o torcedor em si, porque ele até diz que fora do clube, ele tira aí umas 50 fotos na rua, onde ele vai e todo mundo aplaude, aplaude assim, né, tira foto, dá risada, fala com ele, né, porque é o herói do povo. Mas na política em si, lá no Parque São Jorge, ele diz que é chamado de ladrão, de bandido, de filho da mãe, e que pra ele tudo tem um começo, meio e fim. E que fim decepcionante, hein? Bom, pelo menos um a gente já sabe que não vai voltar mais. Já fez tanta merda pra voltar e fazer de novo? Bom, e sobre as fotos, né, até fazer um adendo aqui, o cara tira fotos na rua não é porque ele foi um bom presidente, não é porque ele foi um cara que todo mundo gostou, mas porque ele tem uma personalidade que é gostável. Né, se tem uma coisa que dá pra elogiar no Andrés é essa postura, essa personalidade mais combativa que ele tem, de sempre jogar a responsabilidade pros outros, de sempre fazer polêmica, de sempre jogar o Corinthians lá em cima quando precisa e lá embaixo quando precisa também. Então, por esse jeito, as pessoas acabam gostando, e quando vê na rua, acaba tirando foto mesmo. Tudo bem, mas isso também não quer dizer que você é o cara, que você é o pica das galáxias. E essa treta do Chicão e do Andrés, hein, fiel? Do nada assim, o ex-presidente, durante um podcast do canal Casal Coringão, acabou afinetando o zagueiro Chicão, o nosso Big Chico, o chamando de covarde, por uma treta antiga, aparentemente, e que foi respondida em vídeo pelo ídol Chicão minutos depois. O vídeo tá até aparecendo no card aí em cima, mas quem não viu, né, ele basicamente responde isso, e faz um convite pro Andrés, intimando ele a se encontrarem na arena, pra ver aí quem seria mais aplaudido e quem seria mais vaiado. Desafio, inclusive, aceito por ele minutos depois. E cara, pra quem, assim como eu, não sabe o porquê exatamente de tudo isso, é basicamente treta antiga. Coisas do tempo de jogador do Chicão e que acabou piorando depois do processo que ele entrou contra o clube. Mas é isso, agora, quem vocês acham que seria mais aplaudido e quem seria mais vaiado na arena? Comentem aí. E essa conversa do amistoso tá esquentando mesmo, hein? A sugestão que o Marco Belo deu parece que tá se tornando realidade, já que o Corinthians, o São Paulo e o Santos acabaram procurando o Coritiba nessa semana pra fazer aí um amistoso antes de começar o Brasileiro. Na ocasião, como os quatro times já estão eliminados do estadual, Coritiba também saiu nas quartas pro Cascavel, e também por ser um time de uma região perto de São Paulo, os três grandes acharam uma boa fazer esse convite e tentar aí organizar esse torneio, que tem tudo pra acontecer. E aí, claro, pode ser com o Coritiba, pode ser com outro time eliminado de outro estadual, mas que os três grandes pretendem fazer esse amistoso, isso é verdade, já que segundo o Globo Esporte, já está sendo discutido até o formato e onde esses jogos serão disputados. Lembrando, Fio, a concorrência só deverá voltar a jogar lá no início de abril, pela Libertadores, enquanto os demais, né, os outros dois, pela Sul-Americana. Então tá aí, esse amistoso deve mesmo rolar, né? E como eu falei, por mais humilhante que seja, organizar um torneio entre os derrotados, entre os perdedores, vai acabar dando mais audiência que a final desse Paulista. Só precisa ver certinho onde isso vai ser transmitido, se vai ser na TV, se vai ficar só na internet, se vai pra outro local, e isso ainda é um problema. Mas de resto, não vai demorar muito pra sair não, viu? Se tem uma coisa que o Renato Augusto almejava e muito no ano passado, mas que infelizmente não foi possível acontecer, era de ter uma nova chance pra disputar a Copa do Mundo no Catar. Por mais que ele não falasse isso publicamente, era nítido que ele tinha muita vontade e até futebol pra estar com a seleção novamente, mesmo que a idade também não ajudasse tanto. Porém, pra ele, esse não foi o problema, né? Não era a sua idade que o impedia de estar com a seleção. Segundo o Alex, que trabalhava no clube no ano passado, quase como um auxiliar no dia a dia do clube, o Meia chegou a dizer, a desabafar, que esse cara, no caso o Vitor Pereira, tirou a possibilidade dele de ir pra Copa do Mundo. Ou seja, ele culpa o português por não ter ido pra Copa naquele ano. E cara, eu até entendo o Renato achar que o problema foi o português, apesar de ele ter feito uma temporada fantástica da metade do ano pra frente, mas eu acho que o problema mesmo foi o Tite. Talvez pela pressão da mídia e por essas críticas que ele vinha recebendo de fazer panela, de só trazer jogadores do Corinthians ou por qualquer outra estratégia, ele optou por não levar o Renato e formar aí o meio campo mais jovem. Então, eu não acho que a culpa foi do Vitor Pereira. Apesar de ele estar jogando melhor nesse esquema do Lázaro, o futebol dele no ano passado já era digno de seleção. E ele não foi mesmo por culpa do Tite. Mas tá aí, o desabafo do camisa 8, segundo o Alex. Depois de acertar com o Christian Barletta, que é um jovem jogador, vem de um time menor e pode se desenvolver muito no time atual do Corinthians, a diretoria já estaria preparando pra trazer mais um reforço nessa temporada, novamente nesses mesmos montes, com essa mesma ideia. Não é nenhum craque não, tá? Estou falando de João Vinícius, um lateral esquerdo de apenas 18 anos, que fez uma boa temporada pelo Novo Hamburgo lá no Gauchão e estaria praticamente certo pra chegar ao Parque São Jorge nessa semana e assinar um contrato de empréstimo de uma temporada. O esquema seria trazer o garoto até o fim do ano com uma opção de compra fixada em mais ou menos 700 mil reais por 60% de seus direitos, com a intenção de inicialmente jogá-lo ali pro Sub-20. Como ele ainda tem essa idade, você pode deixar ele na base por enquanto, espera desenvolver um pouquinho, espera adaptação e aí sim, se for o caso, sobe depois. Se não for isso, você só deixa na base mesmo, aproveita que essa não é uma posição que a gente vai colher bons frutos lá na frente, não tem bons nomes ali nem no Sub-17 e nem no Sub-20, então deixa na base, aproveita que tem 18 anos, se precisar, compra, mantém por ali e aí no futuro sobe. Mas a intenção do Corinthians mesmo é trazer esse garoto pra base e depois, ainda nesse mesmo ano, subi-lo ao profissional, já que o Bidu não está agradando tanto quanto deveria e o Fábio, por ser mais velho, também não vai aguentar jogar todas o tempo todo. Então, tá aí uma oportunidade de mercado, digamos assim, que o Corinthians aproveitou. E é aquilo, eu não acho ruim fazer uma aposta. Com o elenco que a gente tem hoje, eu acho até válido fazer isso, já que você tem aí um Renato, um Paulinho, um Juliano, um Fagner, um Cássio, jogadores experientes e convivência pra dar esse auxílio pra esses jovens e fazer eles evoluírem muito mais do que evoluiriam, por exemplo, se chegassem naquele time de 2020, que só tinha pé de rato, que ninguém sabia jogar. E pô, como é que você vai entrar num time daqueles e se destacar? Só se você for muito craque. Então, acho sim uma boa aposta, espero vê-lo em breve no Profissional e é isso, certo? Tratado como o zagueiro favorito da torcida atualmente, o uruguaio Bruno Mendes ainda não viu o Corinthians iniciar as tratativas pra renovação de seu contrato. O clube segue na cautela, na espera de seus agentes, que tinham previsão pra estar aqui no Brasil no início desse mês, mas até agora nada. O que se sabe é que o futuro do uruguaio pode ser decidido nas próximas semanas, que pode ser decidido ainda antes da Libertadores. Mas isso ainda não é certeza, já que, fiel, os agentes dele não têm só o Bruno como cliente, então não tem um prazo exato pra isso acontecer. Portanto, serão mais alguns dias de especulações e assédios sobre o Bruno. E o pior, né? Quanto mais vai demorando pra isso acontecer, mais vai chegando perto no meio do ano, e aí, meu amigo, aí as coisas ficam macabras. Porque se chega uma proposta boa e o Bruno aceita sair, não terá nada que o Corinthians possa fazer. Tudo bem, ele pode estar feliz no clube segundo apurações, mas nada que um dinheiro a mais e um sonho prometido não mude a ideia de alguém. Lembrando aqui que o Inter, o Flamengo e o Grêmio já deram indícios de que gostariam de ter o Bruno em seus times. Então, é pra ficar de olho e cobrar a diretoria por isso, porque eu já não sou nenhum fã do Bruno. Mas eu admito que ele é o mais regular até aqui, e a gente não pode perder esse cara de graça. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir pra mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!